Debra, eu queria saber o que a Bruna Surfistinha representa na sua vida e na sua carreira? Eu acho que, em primeiro lugar, uma grande transformação na forma de eu me enxergar como atriz, principalmente. Acho que também na forma das pessoas me enxergarem. Acho que, depois que as pessoas assistirem ao filme, talvez elas entendam que o grande barato da minha vida realmente é atuar, é dar vida a pessoas que não existem ou pessoas que existem, mas dentro de um contexto imaginário. É criar exatamente várias e diversas personalidades. Muitas atrizes falam que poder interpretar uma prostituta é sempre uma possibilidade muito interessante, muito rica para uma atriz. Queria saber o que você acha sobre isso. É pelo histórico que as grandes atrizes em Hollywood, todas, ganharam o Oscar fazendo papéis de prostitutas. Espero que se repita. Mas eu acho que é rico, porque é um personagem que, ao mesmo tempo que tem a glória da satisfação de ganhar dinheiro, de ser bem-sucedida, tem a dor da submissão, da opressão. Então, acho que é um personagem sempre dúbio. Não importa qual seja o contexto de prostituta, sempre é dúbio. Ao mesmo tempo que você sai vitoriosa, você deixa um lado seu que perde muito. Você precisou engordar para fazer o papel, isso? Como é que foi essa coisa da balança para se adequar a personagem? Eu gosto da mulher mais magrinha. Estava de férias, então estava com o meu biotipo Débora, quase, como diz o nosso diretor, anorexica. E aí eu cheguei, a primeira coisa que ele falou é, pelo amor de Deus, engorda, que a gente precisa de uma mulher boa, azuda. E como é que você fez isso? O que você aproveitou para comer, para engordar? Naquela época eu não fazia dieta, então sempre comia de tudo. Tinha uma alimentação nada saudável, muito pelo contrário. Eu comia brigadeiro, pizza, enfim, o que eu comia de saudável era arroz, feijão, bife, batata frita, farofa, no almoço e no jantar. Então, acho que eu tive que fazer realmente um ganho. Quando eu fui engordar, era aumentar a quantidade, em vez de comer um prato, comer três. Então, eu comia de doer mesmo, de passar mal. E eu conseguia, em um mês e 15 dias, engordar esses oito quilos, que foi bem difícil. Tomava o café da manhã, comia seis, sete pães. E era uma coisa meio de me entupir mesmo até onde eu aguentasse. Mas ficava passando bem mal depois. E, no final desse ano, eu tive uma estafa e a gente detectou que o problema era a má alimentação. E aí, sim, eu tive que começar esse processo de reeducação alimentar. Acho que tudo bem, faz parte. É para a saúde e é válido. Uma outra pergunta. Como é que foram as cenas que você fez com a Adrika Moraes, que está passando por essa recuperação e tudo mais? Ela vai poder comparecer para a estreia? Ela vai participar? Você tem falado com ela? Falei com ela essa semana, quando a gente viu o filme junto. A gente reuniu um grupo e ela foi. Foi sensacional reencontrá-la. Acho que, em 2009, eu não fiz só o Bruna com ela. Eu fiz também o Decamerão. A gente ficou dois meses juntas no Sul. Acompanhei todo o processo da adoção do Matheus, que é o filho dela. A Adrika é uma pessoa que eu conheço desde que eu tenho 12 anos de idade. Lembro dela na plateia da minha segunda peça de teatro, quando eu ganhei meu primeiro prêmio como atriz. Lembro dela falando que eu tinha um futuro brilhante. Então, ela é realmente uma pessoa que faz muito parte da minha vida, da história da minha carreira mesmo. Lembro dela em momentos muito marcantes e muito emocionantes. E saber que ela fez esse filme já não estava bem. A gente não sabia ainda, ninguém tinha ideia. E assistir o filme, ver aquela mulher forte, incrível. Realmente, a Adrika é uma atriz de se tirar o chapéu. Uma pessoa que eu admiro e que eu quero um dia ser igual quando eu crescer. Uma das pessoas que eu quero um dia ficou emocionada, chorou, veio me abraçar, ressaltou várias vezes o meu trabalho, que me deixou muito emocionada. Saí de lá bastante emocionada com os elogios dela. Acho que tem pessoas que realmente simbolizam muito. A Adrika é uma pessoa que simboliza muito para mim. O elogio dela vale mais do que várias críticas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.